Este post, várias pessoas me mandaram, da nossa Filipe Atorrinha Nunes, que é uma comentadora da Cine, que escreveu, joias e vending machine, uma combinação pouco provável, algo do género. E eu acho que recebi mais vezes a publicação dela do que a vending machines. E às tantas comecei a pensar, realmente eu trabalho em várias entidades com vending machines e não há nada de jeito. E estou a mostrar uma vending machine parcialmente vazia, em que as opções para comer são chocolates e umas batatas fritas de presunto e umas tortilhas de pizza e folhados. Portanto, a coisa mais saudável que há nesta vending machine são umas barrinhas que estão ali cheias de açúcar, umas barras horríveis. Mas há estes pães, pá, estes pães embalados, que é tipo, já estamos, estamos em 2023. Temos ao lado o que não podia faltar, que é uma máquina de chocolates. E esta, tive eu a ver, tem todas as opções disponíveis. E às tantas as pessoas vão a outra máquina e pensam assim, pronto, não há aqui nada de jeito, vou comer um chocolatinho que enche-se mais. Não pode ser as vending machines, tem que ter outro tipo de oferta. Esta está um bocadinho mais cheia, a foto ao seguir, temos um bolo de coco. Ah, gosto, gosto. Uma tarte de coco. Mas não é suficiente, Pedro, porque nestas empresas há bares que fecham a uma determinada hora. E a única coisa que sobra são estas vending machines com lions e dulce solo, eu nem sei o que é, que é lá em todas, aquilo é uma praga, que são bolos, aqueles bolos que sabem, epá, eu nem açúcar, comida às colheres sabe, tanto há açúcar como sabem aqueles bolos que ali estão. Estas bolachas de arroz, aqui já... Aquelas circulares, não é? Sim, mas bolachas de arroz com... Açúcar? Chocolate branco por cima. Ah, ok. Claro. Subar fecha. E tu estás ali a trabalhar naquela instituição até tarde, tu tens que ter uma opção saudável. Deveria haver, sim. Deveria haver, mas não há, não existe. Tem aqui já uma opção saudável, atenção, ali as maçãs desidratadas, lá em cima de tudo na primeira larra. Ah, é péssimo isso. Há dois pacotinhos de maçã desidratada que traz, comprei um, chips de maçã, custa um herói vindo, comprei um, traz cinco chips. Pá, não alimenta. Não é uma maçã sequer. Não brinquem comigo, tu podes meter uma maçã no forno para desidratar, que não me dá cinco chips, dá mais. Farta de ser enganada com pacotes de batata. Isso está quase no básico de luxo. Pô, fico doente, opina. Bom, pacotes inteiros de bolachas que são mais baratos, mais baratos do que cinco de chips de maçã. Atenção a isso. Ali a única coisa que se safa é água, não é? E repara que há um sumo bio. Há um sumo bio. O que é um sumo bio? Portanto, se tu quiseres jantar como deve ser, tens ali um suminho de maçã bio. Bio. Fui ver e é um bocado igual às outras, sendo que temos chantal, temos ali umas tortinhas e de repente eu olho e vejo, próxima forma, uma maçã. Ah, maçã para a família de mim. Uma maçã. Muito bem. E dois iogurtes líquidos. Duas opções de iogurte líquido. Ok, vá lá. E eu pensei assim, já tenho jantar. Tenho uma proposta, tenho uma proposta concreta, que é, há uma fila, uma, são dez filas, eu estou a pedir que haja uma, uma, com opções saudáveis. Epá, uma pessoa anda aqui a tentar fazer um esforço, a ir ao ginásio, as pessoas todas à minha volta, vocês também sentiram isto. O mundo está a mudar, os tempos estão a mudar, eles têm que experimentar outra vez.